A geração atual de jogos está acabando, já foi anunciado que teremos o projeto Scarlet do Xbox lançado no final do ano que vem e tudo indica também que o Playstation 5 será anunciado oficialmente no início de 2020 para a chegada talvez no final. Então essa nova geração vem com a grande novidade, o que chama atenção nela é as empresas estarem focadas muito na questão de nuvem, de jogos na cloud que seria basicamente o que? Você não ter mais limites para jogar videogame, basicamente você só precisa de um aparelho que rode internet e você utiliza essa internet para rodar os jogos. Você quer jogar na sua televisão em casa? Você pode. Você quer jogar no seu computador? Também. Quer jogar num celular? Você também pode. Então é onde você quiser e como você quiser, sem barreiras nenhuma. E uma das coisas que são relacionadas muito com essa questão de não ter barreiras, para mim é a questão do crossplay que é algo extremamente interessante que faz com que pessoas que estão em plataformas diferentes consigam jogar juntas. Então por exemplo, se você tem um Xbox e você quer jogar com um amigo seu que tem Playstation, isso pode acontecer. Sei lá, você prefere Xbox e seu amigo Playstation, só que aí vocês nunca podem jogar junto um jogo multiplayer. Então se você parar para pensar, o crossplay é uma coisa extremamente necessária e muito interessante. E galera, nos últimos tempos, essa questão de crossplay virou quase uma necessidade e praticamente todos os jogos já estão falando sobre isso. Você pega aí Fortnite, que é o jogo mais jogado atualmente, tem crossplay. Então a galera pede muito isso e quer muito. É um recurso muito interessante e um recurso a mais. Só que uma empresa ficou bastante contra isso, que foi a Sony. Ela não queria liberar o crossplay de nenhum jeito. A gente criticou pra caramba ela já. Desenvolvedores de games criticam ela por causa disso. Só que hoje trago pra vocês boas notícias. Galera, quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje vamos debater. E eu vou passar pra vocês as informações de que o Playstation vai liberar crossplay para todos os jogos. É galera, finalmente a Sony tá abrindo o olho, criando vergonha na cara e liberando esse recurso que é extremamente importante pra todo mundo. É um recurso muito interessante e vai ajudar vários jogos a ter uma base de jogadores muito maior e por mais tempo. Mas antes de passar essas informações e debater com vocês sobre esse assunto, eu convido você a se inscrever aqui na Central se você for novo. E ativar o sininho de notificação, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite, beleza? Então vamos lá galera, seguinte. Como eu disse pra vocês, o Playstation ele sempre foi contra essa questão de crossplay. Eles nunca liberaram, a Sony nunca quis abrir as pernas pra isso. A Microsoft e a Nintendo sempre estão aí colocando os seus jogos com o PC e tals. Tá todo mundo se unindo pra fazer as comunidades juntas em todos os jogos que eles puderem. Só que a Sony sempre quis ficar de fora e tem um motivo. E o motivo qual que é? Todo mundo sabe, a Sony é líder de mercado nessa geração. Ela que vendeu mais consoles, ela que tem uma base maior de jogadores. Então ela não quer simplesmente deixar que as outras empresas consigam colocar jogadores utilizando também o mesmo sistema que o Playstation. Fazer pessoas unidas ali jogando. E isso pode ser visto numa declaração do CEO da Sony, que ele falou um ano atrás, dizendo que O Playstation 4 é o melhor lugar para jogar. O executivo chefe jogou um balde de água fria em quem esperava crossplay entre o Playstation 4 e outras plataformas. O Yoshida defende que a plataforma Playstation é a melhor para os jogadores e que conectá-la ao Xbox e Switch irá comprometê-la. E é exatamente isso. Eles são líderes de mercado e estão falando que aqui é o melhor lugar. Na minha opinião, isso é babaquice. Pro lado do consumidor, isso é horrível o cara falar isso, ter uma declaração dessa. Da onde já se viu o cara chegar e falar Não, aqui é o melhor lugar, então por isso você não vai poder jogar com outras plataformas. É meio babaca, né? E por causa dessas declarações e de ser muito difícil você conseguir fazer a Sony liberar o crossplay, Muitos desenvolvedores já deram declarações bem pesadas em relação à Sony. Principalmente a Hi-Rez Studios, que é dona lá do Smite e do Paladins, falou que a Sony tem os preferidinhos dela. Porque na época a Sony liberou o crossplay para o Rocket League e para o Fortnite. Por quê? Porque são jogos gigantescos e provavelmente eles tinham interesse nisso. Só que daí, para colocar no Paladins, para colocar no Smite, eles não liberavam. Então era meio que selecionado. A Sony só dava para quem eles queriam. Entendeu? Basicamente isso. E muitas declarações dos desenvolvedores falando para a Sony parar com esse favoritismo e derrubar essa muralha de crossplay. E eu concordo com tudo que os desenvolvedores falavam, porque a Sony tem que liberar. Tinha que fazer isso o mais rápido possível. Isso aqui é uma tendência. Isso aqui é inevitável. Você vai ter que liberar. A gente está falando de nuvem, a gente está falando de jogos sem barreiras. Então por que botar uma barreira de plataformas? Eu tenho uma visão que provavelmente nunca aconteça, mas é interessante passar para vocês, que é o seguinte. Eu queria, por exemplo, comprar um jogo, vai lançar agora o novo Call of Duty Modern Warfare. Eu queria comprar esse COD e poder utilizar ele, por exemplo, no meu PC, que vai ser a plataforma que provavelmente eu vou jogar, porque eu prefiro jogar jogo de tiro ali. Mas também utilizar em qualquer outra plataforma sem pagar de novo. Então, sei lá, agora eu quero jogar no meu Xbox. Eu vou lá e jogo. Eu quero jogar no Playstation. Eu vou lá e jogo. E aí você pagou uma vez pelo software. Mas não. Hoje em dia, se você quiser jogar em todas as plataformas, você tem que comprar três, quatro vezes. E outra coisa interessante que vem junto com esse crossplay é a questão do cross-save. Então, por exemplo, você tem a sua progressão inteira. Você joga lá, sei lá, Overwatch e você tem tipo milhões de skins no PC. Você vai jogar agora no Xbox, esse save teu passa também para o Xbox e você continua jogando lá. Alguns jogos já tem isso, outros não. Seria interessante que todos tivessem crossplay, cross-save e etc. E também a questão de você poder jogar onde você quiser. Algo parecido com isso que a gente já tem no mercado hoje é o Xbox Play Anywhere. No caso, que você consegue jogar tanto no Xbox ou no PC com o Windows 10. Alguns jogos ali selecionados da Microsoft. Então, se isso se espalhasse para todas as empresas e você comprasse direto com elas para qualquer plataforma, seria muito, muito foda. Então, agora a Sony literalmente saiu da beta, né? Saiu da beta, eles falaram que estava em beta a questão do crossplay. Então, agora eles vão liberar para qualquer jogo o crossplay. Isso é interessante, finalmente eles abriram o olho e finalmente eles acordaram que eles têm que fazer isso. E agora, em tese, todos os jogos podem contar com essa função na plataforma da Sony. Eu fico muito feliz que a Sony esteja fazendo isso, porque já está chegando a nova geração e a gente já viu uma movimentação ali também da Sony em relação à sua Playstation Now, que acredito que possa ser o serviço deles de cloud na próxima geração. Eu não sei se vocês vão fazer outra coisa, mas acredito que seja a Playstation Now. Eles podem estar tendo essa visão de, pô, a gente vai ter que começar a expandir isso aqui, vamos liberar o crossplay também. Mas também saiu notícias nos últimos dias, né? Essa notícia da Sony falando que liberou o crossplay saiu há dois dias atrás. Mas já tem notícia também de desenvolvedores falando que não é bem assim. Então já estão criticando e a polêmica continua com os desenvolvedores dizendo que a Sony não quer liberar. Por exemplo, um dia antes do fim da beta, né? O CEO da Gaijin Entertainment, um estúdio responsável por War Thunder, ele criticou as novas medidas adotadas pela Sony sobre o recurso no Playstation 4. Ele disse o seguinte, As novas políticas no Playstation não são apenas melhores para o crossplay, mas também adicionam algumas outras limitações em comparação com as antigas, afirmou o CEO. Ele revelou que a postura obrigou o estúdio a remover o crossplay do PC e Playstation 4. Então olha só, um dia antes da Sony falar, ó, liberamos o crossplay pra todo mundo, o desenvolvedor já tá falando que a Sony mudou sua política, provavelmente já é a política que tá atualmente em vigor pra colocar o crossplay, e ele disse que eles mudaram essas medidas e agora ficou pior ainda. E aí agora a gente fica em cima do muro. Quem tá falando a verdade? O desenvolvedor ou a Sony? Esse mesmo desenvolvedor de War Thunder já estava reclamando muito tempo atrás sobre a questão da Sony. Então pode ser que ele esteja reclamando ainda, porque a Sony não quis aceitar só o dele, mas a política dela não seja exatamente do que ele tá falando. Então a gente fica em cima do muro. Quem tá falando a verdade? O desenvolvedor ou a Sony tá dificultando ainda? Talvez seja porque saiu recentemente do beta e eles vão demorar um tempo ainda pra começar a liberar o crossplay pra todo mundo? Mas não sei, vamos esperar, a gente vai ter que esperar os próximos lançamentos saírem, pra gente poder ter uma noção mais completa do que a Sony vai fazer, ou se isso aqui é só uma jogada, dizer que saiu do beta e ainda vai continuar com essa questão de ficar escolhendo os jogos e não liberar pra todo mundo. Vamos ver como é que funciona. Bom, eu só sei que eu fico muito feliz com essa questão de crossplay, finalmente agora a Sony liberou, vai ter crossplay com todo mundo, você não vai precisar agora ter que usar um console só porque o seu amigo tem esse console, então se vocês têm divergências, sei lá, eu e o Lion aqui na central, por exemplo, se eu tenho um Xbox e o Lion Play 4, ou eu um Play 4 e o Lion Xbox, a gente pode jogar junto igual, velho. Cada um pode escolher o console que quiser, porque todos os jogos terão um multiplayer com um crossplay daqui pra frente, e a próxima geração tende a melhorar muito e todos os jogos ter também. Bom, galera, essa é a notícia de hoje, essa é a minha opinião sobre a questão de crossplay, eu acho que deu pra passar muito bem o que eu penso sobre tudo isso, mas eu quero saber o que você pensa também. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, assim você recebe os nossos dois vídeos por dia que a gente posta ao meio-dia e às sete da noite, beleza? Galera, eu tô indo nessa então, valeu, fui!